Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui exatamente no bairro Alvaro Henne ainda O bairro mais ecológico do universo Mostrando para vocês aqui essa linda galinha polaco Observe como é linda É, essa é a galinha polaco Aqui tem mais duas amiguinhas dela Uma pretinha, outra amarelinha Agora vamos mostrar ali para vocês, sabe quem? Duas galinhas e uma rolinha É uma rolinha caldo de feijão Esse pássaro que você está vislumbrando aí, comendo juntamente com as galinhas Aliás, já são duas, é um casal né É um casal, nós só estávamos vendo uma porque uma estava atrás da galinha Você vê ali que tem um coxo com ração para as galinhas E obviamente que as rolinhas aproveitam também para se alimentar aqui Aqui um ambiente como é, altamente ecológico Tudo muito lindo, tudo muito verde Essas rolinhas são conhecidas aqui no Ceará, em Fortaleza e no Brasil inteiro Como rolinhas caldo de feijão e também rolinhas sangue de boi Nós vamos tentar nos aproximar um pouco mais Se elas voarem, nos perdoem A nossa intenção é justamente mostrá-las de mais próximo E elas acabaram voando No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo ecológico Aqui no bairro Alvaro Weine Valeu Jesus